5-HTP, triptofano, sinapses neurais, neurotransmissores. É isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata. E esse é um vídeo patrocinado pela Soropower e pela loja ladir.com.br A loja onde você encontra todos os suplementos alimentares, vitamínicos e minerais que você precisa para você manter uma boa saúde e também para você reverter alguns quadros de doença. O triptofano é um aminoácido essencial, muito importante para as funções neurológicas. É isso mesmo. Lembra que eu falei de neurônios, sinapses dos neurônios? É isso aí. O triptofano é esse aminoácido. E ele é necessário para a confecção de uma molécula, de um neurotransmissor muito importante para o seu cérebro, que é a serotonina. Mas o que essa serotonina faz? Você pode, quem sabe, perguntar para mim. A serotonina está envolvida, por exemplo, no seu estado de humor. É isso aí. Já viu aquela pessoa ranzinza, nervosa? Qualquer coisa que você fala para ela é estar de mau humor, ela está com aquele semblante caído, meio desanimada. Pois é, pode estar relacionado à deficiência da produção de serotonina. A serotonina também está ligada aos estados depressivos e a muitos quadros neurológicos que nós temos aí nos nossos dias, principalmente nas últimas décadas. O triptofano e 5-HTP previne e ajuda a tratar o estresse. Previne e ajuda a tratar a depressão. Previne e ajuda a tratar a insônia. Previne e ajuda também a tratar o mau humor relacionado ao neurotransmissor serotonina. E o interessante é que esse aminoácido, ele também pode ajudar na hiperatividade e no déficit de atenção. Eu falei também do 5-HTP no comecinho do vídeo, se você lembra. O 5-HTP, na verdade, ele é formado a partir do aminoácido triptofano. O 5-HTP é uma das moléculas que antecede a molécula de serotonina. Nos tratamentos ortomoleculares, geralmente se utiliza as duas substâncias. O aminoácido triptofano em conjunto com o 5-HTP. Porque vai que o seu organismo, ele não trabalha bem diretamente com o triptofano, quando você dá pra ele o 5-HTP, que na verdade é o 5-Hidroxitriptofano, você está dando, digamos que, uma mãozinha pra o seu organismo já pegar uma molécula mais completa e mais robusta pra transformar em serotonina. O interessante é que essas duas moléculas também estão ligadas ao sono e não somente à serotonina. O hormônio do sono é a melatonina. A melatonina, ela é produzida quando você fecha os seus olhos ou quando você está no escuro. E a molécula que antecede a melatonina também é o 5-HTP. Portanto, se você usar 5-HTP ou triptofano pra melhorar o seu sono, você tem que usar isso à noite, porque a melatonina, ela é formada à noite. Enquanto a serotonina é formada no dia. Então, a importância de você usar esses suplementos ou de manhã ou à noite. E é interessante salientar pra vocês também que a deficiência de sono também pode promover várias desordens neurológicas. Então, é muito interessante essas duas moléculas, tanto o 5-HTP como o triptofano, tanto pra produzir serotonina quanto pra produzir melatonina. Porque essas duas moléculas, esses dois neurotransmissores, eles estão relacionados ao seu bom humor, à sua saúde por completo. Não somente o bom humor, porque uma noite mal dormida pode desencadear, por exemplo, várias doenças. Se você está tendo insônia, o seu sistema imunológico, por exemplo, pode estar comprometido. E suplementação com 5-HTP e suplementação com triptofano é com a Soropower, a loja ladir.com.br, do meu amigo Kiko Dubeim, que está aqui também no YouTube com a gente. A loja ladir.com.br oferece muitas opções de suplementação pra você manter a sua saúde, pra você melhorar a sua condição de vida, pra você melhorar o seu quadro terapêutico. A loja ladir.com.br oferece a você vários suplementos. E em conjunto com a loja ladir.com.br, nós temos também a Farmene, que é a farmácia de manipulação que pertence também ao Kiko Dubeim. Inclusive você pode fazer os seus pedidos via internet, via WhatsApp e até mesmo via telefone. Você que tem a sua receita e quer aviar a sua receita em uma farmácia de manipulação de confiança, que tem produtos importados como qualidade preferencial, essa é a sua opção e essa é a sua oportunidade. Eu vou deixar pra você que os telefones pra você falar lá na Farmene ou pra você acessar o site ladir.com.br e pedir os seus suplementos, pedir as suas vitaminas, pedir os seus minerais, os seus aminoácidos. O interessante é que você vai fazer isso aí do conforto do seu lar, não vai precisar nem sair de casa e os produtos vão chegar rapidinho na sua casa. Qualidade com produtos importados dos Estados Unidos e também da Alemanha. Pensou em produtos de qualidade, Soropower, loja ladir.com.br, Farmene, farmácia de manipulação, que está lá no centro de Piracicaba, em São Paulo. Legenda Adriana Zanotto